Estamos aqui com o Lino, o Moral, Lino Picolino, que é sobrinho de Marco Lino. Por que você acha que aquela cobra não é verdadeira? Porque eu conheço. Mas como que se conhece? Como é que pode analisá-la? Pela cor e o tamanho. A coral verdadeira não cresce, ela é bem pequenininha. A verdadeira? E o vermelhinho dela é um vermelhinho bem vivo, esse aí é um pouco laranjado. E a vermelha, a original, as enruscas dela, ela não tem a barriga branca. A barriga dela não é branca. As enruscas dão a volta, ela é todinha. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. E a toxina, se caso alguém se ferir por essa cobra que a gente acabou de ver? Dependendo do organismo do ser humano, é meia hora para ir para o espaço. Mesmo sendo, não sendo... A maioria não escapa. Mesmo não sendo verdadeira? Não, a falsa, a toxina dela é fraca. É mais fraca. Agora, a verdadeira, é difícil escapar. E no caso dessa aqui? Essa daí, qualquer ser humano chega no hospital, homem. É uma falsa. É uma falsa coral. Ok. Aqui no distrito do Caldas, a cobra coral. Alguns dizem que não é. O que você acha? É ou não é a coral? Olha aqui, olha aqui. Você é meu peixe. Vira a lateral dela para mostrar. Virando o outro anel do outro lado. Isso, está vendo, gente? Está vendo? É, assim... Um ano derios anel ? Aqui? Tá vendo? Aqui? 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 Extrema. Aqui? ry? Obrigado.